Moto Z3 Play e Zenfone 5, qual se sai melhor em suas respectivas características? É o que a gente vai saber desse vídeo, então já larga o like aí, vamos rolar a vinheta e vamos nessa! E aí galera, tudo beleza? O mano, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone, como eu disse aí no início do vídeo, Moto Z3 Play e Zenfone 5. Muita gente me questiona sobre qual smartphone comprar, então eu acho interessante deixar nesse vídeo aqui um breve comparativo, dando algumas dicas sobre cada smartphone, porque eu já fiz análise aqui, o Zenfone 5, por exemplo, já fiz vários vídeos dele aqui, então eu posso falar com muita convicção sobre qual smartphone você deve ler lá pra casa. Antes de mais nada, a gente não vai falar aqui no vídeo qual smartphone é o melhor, porque em algumas situações um sai melhor que o outro, apesar de que ambos têm as mesmas características praticamente, né? Configuração de hardware, por exemplo, 4GB de memória RAM, processadores Snapdragon 636, 64GB de armazenamento e por aí vai. Então vamos lá, começando a falar um pouco sobre o design e construção desses dois smartphones. O Zenfone 5, né? Tanto o Zenfone 5 quanto o Moto Z3 Play, tem construção em vidro. A principal característica dele na construção é o vidro na traseira, o que dá um ar de dispositivo mais premium, né? Pois é. Agora na lateral dele é feito completamente em alumínio, né? É um metal aí, porque não pode colocar vidro na lateral. Como é que vai colocar vidro na lateral? Não tem como. A questão de design eu acho muito relativa, né? Eu gostei dos dois smartphones, o vidro realmente deixa o dispositivo um tanto mais premium, né? Mas eu não tenho nenhum problema com smartphones construídos somente em alumínio. Eu acho que dá mais segurança no smartphone por eventuais quedas. Mesmo você utilizando uma capinha de silicone e deixar ele cair em determinadas situações, ele pode vir a rachar a traseira. E mano, rachar uma traseira dessa de vidro, mano, esqueça, botar pra consertar, é melhor você comprar logo outro smartphone. Então, eu não tenho nenhum problema se os dois smartphones fossem construídos em alumínio. Mas são características que viram tendência, né? A galera pede, o iPhone coloca vidro, aí as outras fabricantes se sentem na obrigação de colocar vidro também. Enfim, fica a seu critério qual smartphone é o melhor. O problema do Moto Z3 Play, em particular, é esse módulo de câmera aí, um tanto saltado pra fora, né? Essa tampa de bueira aí, muito complicada. Mas, claro que você não vai utilizar o smartphone sem uma capinha ou sem um snap de proteção, de personalização. E o que ameniza aí essa questão da câmera saltada pra fora. Quando você coloca a capinha, já compensa um pouco. Enfim, então, falando agora do display desses dois smartphones. Enquanto o Moto Z3 Play tem uma tela do tipo AMOLED, que deixa as cores mais vivas, a exibição mais fodástica, né? Vamos dizer assim, sei lá. O Z3 leva uma tela do tipo IPS. Falando do tamanho do smartphone, porque muita gente fala, ah, é muito grande, é muito pequeno. Porque tem gente que tem mão pequena e não quer um smartphone grande. Esses dois smartphones vêm com a visão mais ampla, né? A proporção de tela 18x9, o que dá aparência do smartphone ser um pouco maior. Porque tem lá no anúncio, ah, o aparelho tem 6,2 polegadas. Mas, eu sempre enfatizo aqui no canal que isso não quer dizer muita coisa. A gente pode considerar que esses dois smartphones, se não tivesse essa proporção de tela 18x9, eles seriam dispositivos com tela de 5,5 polegadas. Eu, particularmente, me adapto melhor com dispositivos de tela de 5,2 polegadas. Eu gosto de dispositivos mais compactos, porque fica mais firme na minha mão. Esse assunto também é relativo, né? Fica a seu critério qual a melhor opção. Mas, no caso desses dois smartphones, são dois smartphones do mesmo tamanho. Beleza? Com relação à qualidade de exibição, a diferença não é extraordinária de um para o outro. Claro que a tela AMOLED realmente deixa as cores bem mais vibrantes, assim, né? Eu não vou dizer um alto nível de contraste, mas, sei lá, deixa o preto bem preto. De certa forma, dá uma diferenciazinha. Agora, quando você vai reproduzir uma mídia, um vídeo, ou assistir um filme no Netflix, você nota a diferença na reprodução de áudio. Que o Zenfone 5 se sai bem melhor que o Moto Z3 Play. Apesar do Moto Z3 Play, também não fica muito atrás, porque ele tem uma emissão de som bem fiel, bem firme. Apesar de ser um único alto-falante, o alto-falante é colocado na frente. Então, quando você bota o smartphone na sua frente, você vê aquela reprodução de áudio bem fiel. Ao contrário do Zenfone 5, né? Que tem uma qualidade também muito boa, né? Um alto-falante estéreo, né? São duas saídas de som. E é bem mais alto que o Moto Z3 Play, por exemplo. Aí a saída de som é embaixo e no topo da tela. A saída de som no topo serve para equilibrar o som que sai de baixo, né? O som de baixo sai bem mais alto que o de cima. Mas, enfim, o Zenfone 5 tem alto-falante estéreo e o Moto Z3 Play tem um único alto-falante. Desempenho, hardware. Beleza? Vamos falar agora de desempenho e hardware. Como eu disse no início do vídeo, os dois smartphones possuem configurações características bem semelhantes. Ou seja, 4GB de memória RAM, processador Snapdragon 636, que é um processador a nível intermediário. Você vai conseguir rodar qualquer jogo disponível na loja na Google Play. Beleza, você vai conseguir rodar qualquer jogo. Agora, as configurações, os níveis de gráficos, aí é que vai pegar um pouco. Porque eu testei, por exemplo, o mesmo jogo nos dois smartphones. Como, por exemplo, Shadowgun Legends. E eu só consegui jogar fluidamente esse jogo na configuração média. Porque você tem a configuração baixa, média, alta e ultra. Alta e ultra fica dando muitas quedas de FPS. E isso vai acontecer em qualquer jogo que você testar. Agora, com relação à transição de aplicativo. Abre um aplicativo aqui, fecha um, abre outro lá, volta, vai, vem, foi, foi. É praticamente a mesma coisa, né? Porque esses 4GB de memória RAM também ajudam pra caramba, né? Auxilia ali no processamento, no trabalho do processador, com o uso da memória virtual, enfim. Software. Aqui que está a grande diferença. Por quê? O Moto Z3 Play tem um Android pouco modificado. Tem algumas modificações, sutis modificações com a implementação de alguns aplicativos. Mas é quase nada. Agora, o Zenfone 5 é que tem muitas modificações, né? Isso varia muito, é muito relativo, né? Vocês podem gostar de um smartphone com um Android mais modificado. Porque tem várias configurações nativas que é implementada pela fabricante. As modificações que elas fazem. Ao contrário da Motorola, né? Que é um Android mais seco. Por exemplo, os widgets é bem padrão mesmo. É o que vem no Android, seco. O Zenfone 5, por exemplo, tem uns widgets trabalhado pela própria fabricante, que é a Asus, né? Como o widget de relógio, por exemplo, é modificado. E os ícones, o tema padrão é modificado também. Os ícones ficam padronizados. Mesmo se você instalar aplicativos de terceiro, os ícones ficam no mesmo formato. Isso é padrão já nativo. Ainda que você tenha a possibilidade de instalar outros temas. No Moto Z3 Play não tem isso, né? Os ícones ficam por padrão, né? Tudo no formato redondo. Mas alguns aplicativos de terceiros, não sei por que, não colocam padronizados. De repente, ficam os ícones no formato triangular, outro quadrado, outro retangular. Pra você que é perfeccionista como eu e quer os ícones tudo padronizados, tudo no mesmo tamanho, você vai ter que instalar uma nova loja, por exemplo, e modificar os ícones pra deixar padronizado. Eu não gosto muito de ser obrigado a instalar aplicativos de terceiros pra fazer determinadas modificações. Com relação à interface, eu ficaria com o Zenfone 5. Mas isso é a minha opinião. Não sei a sua. Câmera. Agora falando da câmera. Aqui como é um comparativo e eu tô tentando ser o mais breve possível, eu não vou entrar em detalhes sobre Ah, esse tem tantos megapixels, esse outro tem tantos megapixels. Números não quer dizer muita coisa pra mim. Eu gosto de realmente ir na prática, né? Capturar a foto e ver o resultado final. Porque varia muitas coisas, né? Situações, fatores e tal. Sensores de câmera. Não adianta tá falando aqui Ah, esse tem tantos megapixels e tal. Vamos agora passar as fotos lado a lado dos dois smartphones que eu capturei. A maioria dessas fotos foram capturadas no modo automático. Modo Lego, né? Porque geralmente a maioria das pessoas captura foto mesmo no modo automático. Ainda que você tenha a possibilidade ali de regular o nível, o balanço de branco, né? Pra deixar a imagem um pouco mais clara, um pouco mais escura. Isso você consegue configurar manualmente em qualquer aplicativo de câmera de smartphones do mercado, beleza? Então vamos agora colocar os dois smartphones aí lado a lado com as capturas que eu fiz. Chegaram bem próximos. Agora o Moto Z3 Play em muitas situações se saiu bem melhor que o Zenfone 5. Muita gente tá questionando, ah, você tá usando a versão chinesa, a versão brasileira é outra coisa. Isso aí não justifica não, viu? Então tá aí pessoal, aprove em vídeo, né? As capturas que eu fiz através do Zenfone 5 e o Moto Z3 Play. Confiram e comentem nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só, agora com relação à bateria. Como eu sempre falo aqui, é algo bem relativo, algo bem relativo. Apesar de que o Zenfone 5 tem 300 mAh a mais na capacidade total da bateria com relação ao Moto Z3 Play. Mas ainda assim, isso não quer dizer muita coisa. Ah, tem a capacidade melhor, deve ser melhor. Isso é muito relativo, viu pessoal? Claro que vai depender muito do seu uso, né? Em particular. Mas ao longo do tempo que eu venho utilizando esses dois smartphones, eu tenho notado que o Z3 Play tem uma economia um pouco melhor. Mas é quase nada, é quase nada. Essa capacidade aí, ambas conseguem deixar o seu smartphone ativo aí o dia todo. Você vai ser obrigado a recarregar o smartphone pelo menos uma vez no dia, isso é fato. Mas vai depender muito da utilização do dia a dia, porque um dia você utiliza muito o smartphone porque precisou responder muitas mensagens no WhatsApp. Ou de repente precisou utilizar o 3G porque não tinha Wi-Fi. E o 3G e 4G consomem muito mais bateria que o Wi-Fi. Então é algo bem relativo. Eu posso resumir para vocês que ambos os smartphones vão conseguir entregar e deixar o seu smartphone funcionando durante o dia. Mas você vai ser obrigado a recarregar pelo menos uma vez no dia. A vantagem do Moto Z3 Play é que ele tem a capacidade de ter um suporte aos motos snaps. Você pode comprar uma bateria extra com snap, plugar ali no smartphone, deixar ela reservada por exemplo. E de repente se a bateria estiver já acabando, já nas últimas, só basta colocar o snap ali de proteção e beleza. Você nem vai ser obrigado a utilizar a economia de bateria. Ainda aqui isso vai depender mesmo do seu uso no dia a dia. E daí de repente mesmo o uso do snap não vai solucionar o problema. Você vai ser obrigado a economizar um pouco mais a bateria. Mas eu estou falando isso se você não tiver com o carregador por perto. Porque se você tiver com o carregador por perto, beleza né? Só ir lá plugar, não precisa ir para a economia de bateria. Não precisa ir para o aplicativo de gerenciamento de bateria para equilibrar o consumo exagerado e tal. Então é muito relativo. Então é isso pessoal. De forma geral, esse é o meu resumão. Um breve comparativo sobre os dois smartphones. Não me aprofundei tanto assim né? Tentei ser mais objetivo né? Direto ao ponto né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não esqueçam do like. Pelo amor de Deus. E é isso. Até a próxima. Tchau.